Com as fadinhas. Vamos tentar com as fadinhas primeiro. É difícil? Sim, é difícil. Ganon é chato. Mas vamos lá. É, Fio, eu sou só um garoto que vai desafiar o demônio. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Ai, 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 ai. Esse tridente dele tira um dano desgraçado. Ai, 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 ai. E esses morceguinhos que ele vai começar a conjurar. Olha, é obra do Cramunhão. É difícil esquivar deles. E ele usa eles meio que de escudo ali, ó. Ui, 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 ui. E ele tem vida, viu? Eu tô batendo com a espada mais forte. E ele, eu acho que é o Ganon mais safado. Safado. De todos. Porque ele vai começar, por exemplo, ó. A quebrar o piso. Se ele me empurrar nesse piso e eu cair. Eu tenho que começar ele de novo. É simples assim. Ai, minha vida. Será que se eu der uma frechada do amor nele, ele fica espertinho? Não sei se eu peguei aquela flecha, mas tudo bem. E a fada, ela só vai recuperar metade, praticamente metade da nossa vida. Ela não vai recuperar nossa vida por inteiro. Então eu posso me lascar muito aqui. Beleza. Agora ele vai começar a fazer uns troços de arrombado aqui. Que é o quê? Ele vai começar a se teleportar de um lado pro outro. E nesses teleportes que ele faz, eu tenho que bater com a Master Sword nele. Assim. Desviando dos bichos e dando uma lapada nele de Silver Arrow. Eu vou utilizar o... O Candle. O Candle não, né? O Candle. O... O Lampião. Eu vou utilizar o... Ó, e às vezes ele se teletransporta pra muito longe, mano. Eu vou usar o Lampião porque ele gasta menos mana. E eu não tenho muita mana, tipo assim. Eu não tenho nenhum pote de mana pra recuperar caso eu precise. Beleza. Eu perdi um hit, velho. Ai, caralho. Beleza. Ó. Eu quase caí ali, ó. Já era. Consegui... Sem... Podia ter pego menos pote. Isso! Yes! Great! Bodão conseguiu, caramba! E agora abre-se os portais para a Triforce. Ah! Bem-vindo, Bodão. Eu sou a essência da Triforce. Grande coisa. Eu gosto muito desse background, mano. A Triforce irá garantir o desejo do coração e mente da pessoa que a tocar. Tipo, eu super vejo isso sendo, tipo, uma habitação de um deus, tá ligado? Se a pessoa for de coração boa e tocar a Triforce, então o seu desejo de bondade irá se tornar realidade e o mal. Porém, se uma pessoa de coração mal tocar a Triforce, os seus desejos malignos serão realizados ou garantidos. Um desejo forte... Quanto mais forte for esse desejo, mais poderosa será a expressão da Triforce sobre esse desejo. Então, quanto mais o cara quiser ali, sabe? Eu quero de verdade isso, mais marcado vai ficar quando a Triforce realizar. O desejo de Ganon era conquistar o mundo. O Ganon é o porco. Não é o Aganin. O Aganin é o mago que morreu ali. GG. O desejo de Ganon era conquistar o mundo. E esse desejo foi garantido mudando a Golden Land, a Terra Dourada, para o mundo das trevas. Ganon construiu, né? O poder de Ganon aumentou o seu poder para conquistar o mundo da luz, que é o que a gente começa o jogo, e fazer com que o seu desejo se tornasse realidade. Então, ele conseguiu muito poder ali no mundo da luz, que é o mundo originalmente onde a gente começa, para conseguir encontrar a Terra Dourada e aí sim tocar na Triforce. Foi o que ele fez e modificou o mundo dourado, a Terra Dourada, que é onde fica a Triforce, para o mundo das trevas. Foi isso que aconteceu. E por que ela está contando isso para a gente agora? Boa pergunta. Mas agora, Ganon foi totalmente destruído, e o seu mundo das trevas irá desaparecer. A Triforce está esperando um novo senhor, um novo dono. O poder dourado está em suas mãos. Agora, toque com o desejo de seu coração. Ou, por exemplo, seria me toque, né? Toque ela. Mas, na verdade, a Triforce não é uma deidade, né? Ela é a expressão de três deusas. Isso fica específico ali na Ocarina of Time. Então, agora o Link vai tocar a Triforce com o seu desejo de puro coração. E aí ele tocou a Triforce. Yeah! O retorno do rei em Hyrule Castle. Então, agora vai ser o fechamento do jogo. E conforme for subindo os créditos, eu vou colocar aqui a minha teoria, tá? Percebam como são os detalhes dos personagens. O leal sábio sábio, né? Seja, o priest, né? No santuário, ele voltou à vida. Perceba a expressão dos guardas, né? Sahash Hala voltou pra casa em Kakariko Tau. Na cidade de Kakariko. Vulturis Rulis the Desert. No Palácio do Deserto. Esse cara, ele aparece quando a gente passa ali, né? Ele é o maluco que abre os baús. Ele era da Guilda dos Ladrões, né? Bully makes a friend, né? O Bully fez um amigo. Torre da Montanha, né? Mountain Tower. Esse é aqueles dois lá. O maluquinho que é a bolinha rosa. E o demoniozinho. E o seu tio, ó. O seu tio se recuperou na sua casa. Nadadeiras estão à venda aí em Zora Waterfalls. Não percam apenas 500 rupias. Muito legal. A bruxa e o assistente na... Venda de poções mágicas. Magic Shop. A bruxa tá lá e o assistente dele tá ali sambando no foguinho ali. Os irmãos lenhadores aí na cabana dos lenhadores. Eles são gêmeos, né? Os lenhadores gêmeos. O garoto da flauta volta a tocar de novo a sua flautinha em Hunter Grove. Seria uma clareira ali. E esse é o pai dele, na verdade, né? Que a gente nem conversou, que ele fica na taberna. Vênus, a rainha das fadas, no Poço dos Desejos. Que foi onde a gente voltou lá. Tá vendo ela aí, ó? Os anãos, né? Ferreiros, na forja. Forja dos anões. O garoto aí que tava gripado voltou aí da gripe. Se recuperou também na cidade de Kakariko. E agora ele pode caçar borboletas e abelhas. Se eu não me engano, essa... Esse negocinho dá pra pegar. Não lembro se era nesse jogo ou se era no Randomizer. O senhor perdido na montanha da morte. Agora ele não está mais perdido. E ele pode andar livremente aí pela montanha. É o que ele tá fazendo. Acho muito legal esse background. Esse paralaxo atrás. Mostrando lá embaixo pequenininho. Muito legal mesmo. Os ladrões da floresta. Na... Madeiras perdidas. Floresta da perdida. Lost Woods. Onde fica a guilda dos ladrões. E a Master Sword. Dorme mais uma vez. E para sempre. É... Isso aí. Depois a gente até pode falar um pouco da timeline de Zelda. Onde que fica aí a... O Alenquistot Pest e tal. Se chegaram os 200, 200 visualizações aí. Eu faço um vídeo separado só pra isso. Beleza. Minha teoria, tá? Enquanto sobe... Enquanto rola os créditos aí. Não sei se vai ficar grande. Se ficar grande eu ponho isso num vídeo separado. Fechou? Minha teoria. Existe o Light World e o Golden... É a Golden Land, né? Então o mundo da luz e o mundo do poder dourado. O mundo da Triforce. O que fica explícito pra mim... E aí eu teria que ler o manual pra ver se procede mesmo ou não. É o seguinte. A Triforce, ela não consegue modificar o mundo da luz. Ela só consegue modificar a Golden Land. Tanto é que... Quando o Ganon toca a Triforce e modifica o mundo dourado, né? O mundo da luz continua exatamente igual. Não muda nada. O que que muda? Muda se algum personagem entrar no portal. Aí ele vai embora pra essa Golden Land. E se ele não tiver a pérola, ele não consegue voltar. Certo? Que é o que a gente viu vários personagens aí acontecendo. Como os garotos lá na Montanha da Perdição. E por aí vai indo. Tem uma série de outros personagens que a gente poderia ter conversado. Que eles eram do Light World. E foram pro Dark World, pra Golden Land, por acidente. E lá eles ficaram porque como o Ganon tocou a Triforce, virou Dark World. E eles não conseguem voltar. É tudo deturpado no Dark World. Tá? Então, o que acontece? O Ganon tocou a Triforce e mudou o Golden Land pra Dark World. Então, você tem o Light World e o Dark World. E o jogo funciona nesse trânsito entre dois mundos. Tá? Só que o Light World não mudou. O Link foi lá e matou o Ganon, correto? Então, o mundo do Dark World, que foi criado pelo desejo do coração maligno de Ganon, foi varrido. Não existe mais. A única coisa que existia naquele momento em que o Link entra na sala da Triforce, é aquela sala, a Triforce e o Link. É o que existe na Golden Land. Todo o resto foi varrido da Dark World. Varrido assim, tipo, o mundo, a expressão do mundo. Eu acredito que os personagens que lá estavam, não morreram. Eles continuam lá. Só que não tem mundo. Então, eles ficam meio que suspensos, vamos dizer assim. Tá? Igual o Link fica suspenso naquela única sala que existe depois que ele entra na pirâmide. Lá é Matuguenon, certo? Onde eu quero chegar com tudo isso? Quando o Link toca na Triforce, Todas aquelas modificações no mundo que tá falando nos créditos, acontecem. Só que aí eu fico pensando, aconteceram no Light World ou aconteceram na Golden Land? Pra mim, aconteceram na Golden Land exatamente como foi com o Ganon. Quando o Ganon toca, a Triforce não modifica o Light World. Ela modifica a Golden Land. Porque ela só consegue modificar aquele mundo onde ela tá, e não o outro. Então, por exemplo, no Light World, As sete donzelas não existem mais. Elas foram pra outro mundo, pra Golden Land. Tá? O rei de Hyrule morreu no Light World. Então, ele não existe no Light World. O tio do Link morreu no... No Light World. Então, ele também não existe mais. Então, pra mim, todas aquelas coisas que aconteceram, Aconteceram só na Golden Land. Então, o Link não salvou todo mundo, vamos dizer assim. Ele trouxe as pessoas de volta à vida só na Golden Land. Mas elas só existem porque o desejo do Link foi garantido tocando a Triforce. Entendeu? Então, aquele mundo, aquele castelo de Hyrule, aquela cacarico que aparece, tudo aquilo ali é da Golden Land. Onde o Link tocou. Porque ele queria que o Light World se recuperasse, voltasse a ser o que era. Voltasse a ser uma terra de paz e prosperidade. Só que, na verdade, não voltou. Ele só... A Triforce só criou uma réplica do Light World na Golden Land. Entendeu? Então, o Light World continua uma merda, tá ligado? Tipo, não tem... Agora, quer dizer, continua uma merda sim. Não tem rei. Não tem donzela. Não tem o herói, o lendário herói. Não tem mais a Master Sword. Pode ser que eu esteja falando no Lorota? É claro. Então, muito obrigado a todos. Esse foi o final do nosso vídeo zerando aí a Lengtut Pest. Eu pretendo dividir esse vídeo em dois. Então, eu vou comer muita parte aí, tá? É mais uma... Vai ser meio que um apanhadão por cima. Pretendo fechar ele em dois vídeos de 25. De repente, eu coloco esse vídeo de créditos aí num... Num a mais aí. Beleza? O meu nome é Bodão. Se você não é nosso inscrito aí, não inscrito do canal do Bodão, Desce, se inscreve, deixa seu joinha. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Nós fazemos os gameplays na maior parte do tempo. Tem poucos vídeos aí. Tem alguns reacts. Tem alguns... Algumas análises. Se você tem um jogo, se você é um produtor de conteúdo aí, Manda pra nós aí o seu vídeo, o seu jogo, Que a gente faz um react e joga aqui. Vou fazer isso. Vou abrir esse espaço pra galera. Porque divulgação é difícil. Não que, tipo, meu canal do povo vai fazer uma puta diferença, né? Eu tenho atualmente mil e pouquinhos inscritos, Mas no que eu puder ajudar, eu tô à disposição de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Finalmente, o meu nome é Bodão. Beijo grande pra vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido. E até a próxima. Beijo grande pra vocês.